Olá felinas e felinos, eu sou o gato sarcástico, miau! Eu invadi o canal da Cacau Irônica para apresentar um novo quadro, Raças Felinas! E a primeira raça que vamos conhecer é a Menecum. O Menecum é um gato resistente, rústico e de temperamento gentil. Possui inteligência acima da média, portanto é fácil treinar e de fácil adaptação e muito amigável. É fiel a sua família, cauteloso com estranhos e muito independente. É brincalhão mesmo depois de adulto e seu temperamento faz com que ele seja tranquilo com outros gatos, crianças e até cachorros. É forte e musculoso. De tamanho grande é considerado uma das maiores raças do mundo, podendo pesar até 11 quilos. Vale lembrar que esse é um guia padrão da raça. Como todo ser vivo, pode haver variações de comportamento, pois cada felino é único e especial. Miau! Tchau!